O After School, espaço destinado a crianças de 6 a 14 anos na Hebraica de São Paulo, completou 6 anos das suas atividades. Para celebrar esta data especial, foi realizada uma comemoração bem divertida com pais, alunos e colaboradores. O After School oferece o suporte necessário para que crianças do ensino fundamental façam seus deveres escolares com acompanhamento, além de possuir salas destinadas ao lazer. Com muita satisfação, o espaço comemorou seu aniversário de 6 anos junto aos pais e alunos. Sempre pensamos que a Hebraica deve ser e é de fato um centro comunitário tão abrangente que oferece amplo espectro de atividades em todos os campos. O After School é uma realidade, passaram 6 anos quando imaginamos isso no início. Esta é a nossa resposta, é a Hebraica After School com toda essa vida, vida para as crianças, vida para as famílias e muito mais vida para a Hebraica. Há 6 anos a gente abriu, exatamente há 6 anos atrás com 12 crianças, hoje metade dessas crianças já estão entrando na faculdade e é um grande orgulho a cada ano a gente ter novas crianças de diversas idades aproveitando o nosso espaço, as nossas atividades extras. É muito legal, é um grande orgulho. Durante a festa, o show de ciências fez a criançada prestar atenção e se divertir com diferentes experiências. Finalizando este dia agradável, todos juntos se reuniram na mesa para cantar o tradicional parabéns por mais um ano de sucesso do After School. Fala para mim há quanto tempo que você participa do After School? Participo há 5 anos. Ah, é muito legal porque muda bastante, né? E vai entrando mais gente, a gente faz mais amigos aqui, é bem legal. Ah, eu acho muito legal porque eu não vim muito na festa do ano passado, só que esse ano eu vou comemorar inteira, eu acho que vai ser muito legal porque o After é um lugar muito legal, muito divertido e eu encontro muitos amigos aqui. Eu acho bem legal. Por que que é legal? Porque estou aqui desde 12, não sei quantos anos e acho isso bem emocionante.